Vocês lembram do Alan Davidson? Não é nenhum ator americano, não. Apesar do nome, Alan Davidson, esse cara foi preso no dia 2 de março. A gente mostrou, inclusive, aqui no nosso programa, aqui no Correio Manhã. Pois é, ele fugiu da viatura da polícia quando estava sendo levado para audiência de custódia. Tá de brincadeira, hein? Depois de quase três meses foragido, ele foi recapturado. Para ele não escapar de novo, para ele não fugir novamente, sabe o que os policiais fizeram? Olha lá, os policiais usaram uma algema de tornozelo, tipo aquela usada nos Estados Unidos mesmo, né? Como mostra agora a reportagem da Zenaide Ferreira. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, à frente aqui o doutor Demetrios Patrício, prenderam o foragido Alan Davidson Alves de Lima. Ele que acabou fugindo durante audiência de custódia no Fórum Afonso Campos, no dia 2 de março deste ano. Na ocasião, ele havia sido preso por força de mandado de um crime de extorsão mediante sequestro e roubo que ele praticou no início do ano. Na audiência de custódia, ele alegando que o braço se encontrava quebrado, não foi algemado e acabou prendendo fuga. Inicialmente, a história era que ele estava omiseado em Santa Cruz do Capibaribe, mas recebemos informações de que ele se encontrava, recentemente retornou, estava no loteamento Maria da Luz, lá em Santa Terezinha. Prontamente cercamos o local onde ele se encontrava omiseado e logramos esse em sua captura. E também, na recuperação de uma moto que se encontrava dentro da casa, uma moto dessa roubada, em Rachando Bacamarte, no dia 14, e que já se encontrava alterada. Lá, o local, vocês podem até ver pela vasta quantidade de materiais, funcionava um desmanche clandestino. Sabíamos que realmente ele atuava também nesse ramo criminoso. Então, ferramentas, pneus, estepe de caminhões, placas veiculares e essa moto roubada foi apreendida lá e ocasião que também foi lavada contra ele. Crime de receptação, crime de alteração de veículo automotor, resistência, resistência, a prisão no momento, foram precisos cinco agentes, proceder a sua abordagem e contenção. E agora, mais uma vez, desta vez com as devidas capacitações, vai ser encaminhado para a audiência de custódia, para finalmente ser recambiado ao sistema prisional, onde dará início ao cumprimento de sua pena. Mais alguém envolvido que a polícia vai investigar? É, o objetivo principal dessa ação foi realmente a recaptura de Alan Davidson. O irmão dele já está realmente preso lá em Santa Cruz, mas a gente continua para identificar possíveis integrantes desse bando criminoso. A polícia agora é totalmente vigilante para que não aconteça nenhuma situação de fuga novamente, né, doutor? Exatamente. Agora, nós estamos não só utilizando a algema tradicional, como também para evitar uma possível fuga, a superintendência adquiriu aqui, para casos específicos, como o dele, algemas de tornozelo. Vai ser recambiado com esse novo instrumento. Segura. Dessa vez não deu certo, não, né? Dessa vez ele não ia fugir nem a pau, meu filho. Ele aqui, ó, tem essa algema de tornozelo e também nas mãos. Fugiu a primeira vez, só que dessa não aconteceu da mesma forma, né? Está preso.